Estoque de veneno Aqui é só no estoque, pai Pensando o que? Me lembra na volta de passar lá na lojinha brasileira pegar açaí Tô com uma vontade de fazer mais açaí Eu vou te falar no negócio do vlog que tem um lugar que eu queria ir com você lá Comprar umas 3 carrafas de cachaça Pra poder fazer entrevista com ele Comprar umas 3 carrafas Beleza então Então já voa assim Já voa no vlog Já vamos no Então já é coqueiro, a gente se fala Coqueiro, chupa que é doce Valeu, beijo Música 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 Então, no Carfax, se o proprietário anterior mudou, eu só tive isso há 2,5 anos. Eu não sei se é um chip ou apenas uma linha. A última vez que eu vim para olhar, ele disse a mesma coisa. Ele estava pensando que o carro vai ter que ser mudado. E isso é onde os negociadores vão. Todo mundo pede para ver o preço de carro nos Estados Unidos. A gente vai mostrar logo a negociação ao vivo. Ao vivo não, porque vocês não estão vendo ao vivo, mas está acontecendo agora, olha aqui. A bateria está boa. Sim, a bateria está boa. E aí, Dung? Qual vai ser? Vamos ver. Quanto que ele quer? Seis mil. Seis mil. Você vai gastar uns, para limpar esse carro, você vai gastar uns 150 paus. Mais a troca desse belt aí. Mas o belt é o da transmissão, né? É o belt do motor, da transmissão. Não tem nada a ver com transmissão. É o belt do... É o belt do motor. Qual é o não? Esse é o belt do motor. Esse é o que mais dá... Se estourar e sair do carro arranjando, você perde o motor. Entendeu? Então, se pegar da mão dele, a gente tem que levar para trocar. Será que foi ele? Antes fico cheio, em qualquer lugar fico pegar tudo. Mas será que é isso, ele? Será que foi? Não, não. Deixa eu ver. Agora é gravador em ação, olha. Fagou o cara da negociação O Dunga vai dar uma volta O Dunga está falando que vai descontar o valor para arrumar o belt Tem que ver, tem que olhar o lugar que faz Quanto você ofertava para ele? 5 pontos agora O que tem que fazer no carro? Pneu, lavar É a correia, né? É a correia dentada Correia de tensão do operador Não é uma correia dentada, não? É diferente? Não, é a correia de tensão do operador É aquela mesma do motor? Não É a correia de tensão do alternador É o que faz virar o carro É o alternador que vira o carro Exatamente, fica ligada no motor e carrega a bateria Eu estava pedindo 6 Inicialmente, provavelmente já era para cair para 6.500 Com mais tudo tem que fazer Ver se o Dunga consegue fechar esse negócio a 5 aí Sim, sim, eu posso ver Sim, você sabe, eu estou muito cansado É, eu só vou... Com o meu backpack full de jiu-jitsu 5 com os pneus Aí não precisa se preocupar O que é o carrega? Então é o que é o carrega? É o que é o carrega? Não, não sei nem o que É o Gera aqui? Jeta, né? Igual chama no Brasil Eu acho que é o Gera, né? Então foi Negócio fechado 5 mil dólares Para quem quiser saber o preço de um carro aí Agora a gente tem que ir para casa tomar um banho Fazer a barba E tem que ir lá na casa do Riga Mas aí já fica para outro vídeo, né? Então é isso Bora E tem que ir lá na casa do Riga E tem que ir lá na casa do Riga